E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e mano, hoje chegou o dia de eu testar o ciúme da minha namorada e é o seguinte rapaziada, hoje eu vou chamar a Ana de um outro nome, que nome que eu vou chamar a Ana, tem que ser um nome popular Amanda, mano, hoje eu vou chamar a Ana de Amanda, então eu quero ver muita reação dela, eu não sei o que vai se passar na cabeça dela então a noite ela vai vir aqui pra casa e na hora que eu vou chamar a Ana, eu vou chamar ela de Amanda, cê é louco, mano? O que eu tô fazendo da minha vida, véi? Então me deseja uma boa sorte porque eu vou precisar demais, então é isso aí rapaziada, bora lá Amor 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 O que você me chamou? O que? O que você me chamou? Não Não, depois Ana Não 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 foi Ana Então do que que eu te chamei? Amanda Falei amor, aí cê não veio, eu falei Ana Amanda Amor Amanda cê falou Cê falou amor, eu tava vindo, cê falou Amanda, eu escutei Amanda? Amanda Que Amanda? Eu quero saber Quando cê tirou isso? Sei que tirou, foi eu, que eu falei Ah, eu te chamei, falei amor Amanda, quem que é Amanda? Ah, agora eu vi mesmo Ah, eu que vi, né? Cê faz eu de louco, eu ouvi Falei amor Depois cê falou Amanda Depois cê falou Amanda O que é isso, Lu? Tô conversando aqui? Tê escutou, ele me chamando de Amanda? Amanda, eu fiz a brincadeira Amanda? Falei Ana Amanda, tá vendo? Eu ouvi a Amanda também Agora tem a minha mãe Ah, é lógico Cê gritou Amanda Todo mundo ouviu Falei Ana Amanda Quem que é Amanda? Eu quero saber quem que é Amanda Eu também quero saber Porque eu não sei quem que é Ah, sabe, por isso cê falou cê sabe Cê confundi meu nome com o outro Quem que é Amanda? Não vou saber quem que é Amanda Não, mas tô esperando cê me explicar Quem que é Amanda? Falei Ana A Amanda, gente É a diferença Eu tava vindo, eu ouvi Pra ele eu ia falar Amanda Eu também quero saber Ana, Amanda Não sei quem que é Amanda Cê conversa com alguma Amanda Cê conversa tanto que cê até confundiu Cê até confundiu Eu não, pra que cê vai conversar com a Amanda? Não sei Quem que é Amanda? Não sei quem que é Amanda Cê vai me explicar Cê falou da onde cê tirou a Amanda Do nada? Falei Ana A Amanda A Amanda Gente, ele quer teimar Agora eu vou errar Ah, é eu que tô então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A partir de 2iblicals A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué, ela falou que era fã Ué, e que daí? Responder é uma coisa, ficar batendo papo é outra Mas não fiquei batendo papo Eu confundi o nome Ficou assim, batendo papo Então eu vou começar a responder Todo mundo no meu Instagram Pode responder Ah, pô Então tá Agora que eu tô fazendo papel de besta Cadê a conversa que eu quero ver? Não tem conversa Lógico que tem Eu apaguei Pra que que você apaguei? Não tinha nada demais, então pra que que você apaguei? Porque você ia ver e ia começar a brigar comigo Ah, e eu tô errado Se você apaguei, então é porque tem alguma coisa que foi esconder Não tem, eu só apaguei pra não dar papel Eu não apago conversa nenhum do meu celular Meu celular tava cheio também Não tem nada a ver, conversa no Instagram não enche o celular Claro que enche Nossa, agora você pegou o pesado, hein Que mentira, mas Cadê? Eu recupero uma conversa fácil, tá? Não dá pra recuperar quando não Tá Você vai ter que confiar em mim, né? Confiar? Não, se você apagou, não tem como confiar Como confiar, por quê? Pra que que você apagou? Você ia não ficar assim? Não, se eu não tivesse nada demais, eu não ia ficar assim Claro que ia Não, não ia não, ué Conversa de fã só Você ia ter que conversar com a menina? Não, se não tivesse nada demais na conversa, você não ia pagar porque eu não ia ficar brava Cadê? Conversa Eu apaguei a conversa Eu consigo recuperar Que jeito você consegue recuperar? Eu consigo Dá pra pagar, agora pra recuperar eu nunca fiz Mas se não é porque assim, não deu que não tem jeito É demais, né? Agora eu... Agora você vai pegar Você vai entrar no perfeito da menina E aí você vai chamar a menina pra quê? Eu não vou chamar ela Não sou dessa Será que que eu vou chamar ela? Quem tá errado não é ela, é você Não, eu não tô errado Tá errado Você quer tá certo? Eu só respondi Apagou a conversa porque você tem alguma coisa errada Você quer ver a conversa, então? Quer Mas eu apaguei Não interessa Tem que essa menina Você vai ter que confiar em mim agora Como é que eu confio? Uma pessoa que apagou a conversa e também não veio Vai Tá afiando Tá Se eu fizesse isso, você ia confiar? Claro que ia Ah, com licença Não dá então Você vai dar conta de pegar a conversa A conversa está certa ainda Eu estou errada Claro que está errada Ah, tem Aí a conversa, ó É brincadeira É trollagem Isso é muito chato Tô brincando com essas coisas Não tem graça É trollagem só Não importa, não tem graça É trollagem Claro que tem Da onde você tirou esse nome pra você trollar? Hã? Da onde você tirou esse nome? Ué, o nome com a letra A Ana e Amanda Tá É parecido? É igualzinho É trollagem, mãe Que coisa sem graça Sem graça não O pessoal gosta Ah, gosta Aí rapaziada Se você despediu muito Então tá aí a trollagem Fih Era pior A trollagem era pior Só que eu pensei num jeito melhor de fazer Nossa, ótimo Por que você está assim? Porque não gostei, mãe Ó Mas é trollagem só Não importa É trollagem sem graça Eu ia fazer com você Você ia gostar Depois que eu soubesse Que era trollagem sim Ah Vai ficar de boa Normal Nossa Agora você vai ficar desse jeito? Vou É rapaziada A onça tá braba, filho Então Vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido bastante Então Deixa muito seu like E se inscreve no canal Pra não tá perdendo Nem o videozão, rapaziada Deixa mais ideia de trollagem aí Pra eu tá trollando a Ana Amor, você vai ficar assim mesmo? Vou É trollagem Depois nós conversas É trollagem só Bauer É trollagem Mas eu não gostei É brincadeira Não gostei Ai meu Deus Então É isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo E mano Desejo uma boa sorte pra mim Que agora Agora não adianta Até eu acalmar ela Você tá doido Então É isso aí, rapaziada Fui Tchau E aí